Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Galera, ontem foi um dia recheado de anúncios. A gente teve anúncios de tudo quanto é coisa. A gente teve diversos anúncios na Playstation State of Play e agora a gente também teve o anúncio do novo Ghost Recon Breakpoint. A gente teve muita coisa legal e você pode acompanhar mais coisas aqui na Central porque a gente já fez um vídeo falando do State of Play. A gente falou se foi bom ou ruim, se foi um fracasso ou não. Você pode também checar esse outro vídeo. Mas no vídeo de agora a gente vai falar sobre o novo Ghost Recon Breakpoint e cara, por que ele está insano, parece que está incrível. E cara, a gameplay está simplesmente fenomenal, merece um vídeo mesmo porque a gente quer dar a nossa opinião sobre esse novo game da Ubisoft. Portanto, galera, quem fala com vocês é o Lando Central e agora é o White e a gente vai debater sobre a nova entrada na franquia Ghost Recon, né cara? Sim, cara. Eu tenho que parabenizar a Ubisoft pela forma que ela está apresentando os seus jogos, sabe? A gente percebe que o trailer de gameplay, né? A gameplay está bem fluida e dá pra ver que eles estão cuidando naquela parte de mentir para o consumidor, tá ligado? Dá pra perceber que eles estão mostrando realmente como o jogo é, dá pra perceber que ele está bem parecido com... Graficamente está um pouco melhor, mas está bem parecido com o primeiro jogo, né? Primeiro Ghost Recon. Então dá pra ver que eles estão aprendendo muito a tratar o consumidor com a devida forma correta, né? Pararam com aquela onda de downgrades, de mentiras. Então eu fico feliz de ver isso. A gente já falou aqui na Central várias vezes, né? A Ubisoft é uma das melhores companhias na atualidade em questão de respeito com o consumidor e entregar games decentes, né? E galera, anúncio rápido. Eu queria convidar vocês a checar o canal do RZeraTV. A gente vai deixar o link na descrição. Ele está trazendo conteúdo de diversos games bem editados, com muita zoeira. Então se você curte isso, dá uma passadinha no canal dele e deixa o comentário dizendo que você veio da Central. Beleza? Então eu acho que o Wildlands... Quer dizer, o Breakpoint, né? Que é tipo um Wildlands 2.0, também vai entregar isso daí. Portanto, galera, a gente teve ontem mesmo uma live de review do novo Tom Clancy's Ghost Freak no Breakpoint. E lá a gente teve um trailer cinematográfico e também uma gameplay. O trailer cinematográfico é bem lindo, né? Bem padrão do Ubisoft. Eles fazem trailers cinematográficos fantásticos. Que a gente vê um pouco sobre os Ghosts agora que eles estão indo para um novo mapa. Ele vai ser uma sequel do Ghost Recon Wildlands. A gente vai ter os mesmos personagens. A gente vai ter o Nomad e a sua esquadrão de Ghosts. E agora eles vão estar indo para a ilha de Auroa. Essa ilha que é sede da companhia Skell Technology que faz drones. E aí você vai ter que iniciar uma investigação que vai levar à traição de outros Ghosts. E aí você vai deixar de ser um caçador para se tornar uma presa. Então eu acho bem interessante essa premissa. A primeira coisa que a gente tem que falar é da premissa. Que eu acho muito legal ver eles pegando essa questão do Ghost Recon. Que é um jogo mais stealth. A proposta é ser stealth. Só que ao invés de você ser stealth para pegar os caras na surdina. Você vai ser um predador. Agora você está sendo caçado. Vai ser um jogo muito mais difícil. E era uma coisa que eu sentia falta no Wildlands. O jogo era muito fácil. Então eu fico feliz de ver essa proposta diferenciada. Sim cara, eu curto bastante esse tipo de jogo stealth. E ainda mais agora que você vai ter que fugir dos caras. Os caras vão te procurar. E outra coisa bem interessante aqui na questão da gameplay. Porque a cinemática você já falou tudo. Que está insano. Você olha aquela cinemática que eles criaram. E parece que é verdade. É muito detalhista. É muito perfeita. E a gameplay também está muito, mas muito legal. Também dá para notar que eles poliram muito bem algumas coisas no jogo. Por exemplo, quando você vai dar um ataque stealth. O personagem faz várias formas de ataque. Você mete a facada. Tipo, quatro facadas no pescoço do cara. Tem um que você dá uma rasteira no cara e ele cai. Tem uma que você parece que mete a faca dentro do olho do cara. Então, mano, está brutal. Sangue para todo lado. Não deixa o deputado aqui do Brasil ver esse jogo. Senão ele vai dar um xilique. Em questão de gameplay, ele está bem parecido com o Wildlands. Ele é uma sequência direta. Então a gente vê alguns aspectos padrão. Só que é legal ver que eles evoluíram algumas coisas. Uma das coisas mais importantes dessa gameplay é a maneira que ela começa. Tanto o trailer quanto a gameplay começam com você fugindo. Com o Nomad fugindo dos inimigos. E cara, ele está em uma situação que ele está totalmente fugido. Ele está sozinho. Ele está machucado. E isso é uma nova mecânica que eles já anunciaram. Que é a mecânica de dano. Agora você tem três classificações de dano no Breaking Point. Que vai ser o seguinte. Você tem a primeira classificação. Que é você perde estamina e não consegue mirar tão bem. Na segunda, você não consegue se movimentar direito. Que a gente vê isso pela maneira que ele fica mancando. Que ele fica mais lento. E ele também não consegue mirar de vez. E aí a terceira é quando o seu personagem cai no chão. E só consegue utilizar a pistola. E ele precisa ser carregado por um aliado. Para um local seguro. E aí sim ele vai ser revivido por uma animação que demora bastante. Então eu acho legal. Essas novas gameplays que eles estão enxotando no Break Point. Porque o que acontece. No Wildlands era muito fácil de você simplesmente morrer. E de você ser revivido, cara. Você tinha uma animação de dois, três segundos. Pronto, já estava de volta na luta. E da mesma maneira que você levava dois tiros, você já caía. Então é interessante ver aqui que no Break Point. Eles estão adicionando esses novos aspectos de gameplay. Você vai precisar se curar. Você vai ter que utilizar itens para se curar. E você vai precisar da ajuda dos seus amigos para se levantar por completo. Então é bem interessante ver que ficou uma coisa muito mais Survivor. Tanto é que eles citaram o Tomb Raider 2013 como uma referência, né cara. A questão que você vai cair nessa ilha e você vai ter que sobreviver. Tipo a Lara, né cara. Interessantíssimo. É, como eu já te falei. Eu falo aqui em todos os vídeos quando a gente vai falar de alguma coisa em questão de stealth. É um dos meus estilos preferidos, tá ligado? Eu não sei se vocês sabem galera. Mas eu e o Lion quando a gente joga um game stealth é assim. Você está fazendo uma missão. Você foi pego na missão. Você deixa os caras te matar para começar de novo. É tipo isso. É nesse nível. E aí mano. Até você falou de Tomb Raider. E me lembrou agora que tem uma parte do trailer. Que você se joga no chão, na lama. E isso já tinha no primeiro jogo, né. Só que agora você consegue utilizar essa lama. E você vê o personagem pegando a lama, passando na cara, passando nos braços. Para poder ficar um pouco mais stealth. O que é... É o que aconteceu agora no último Shadow of the Tomb Raider, né. Que teve essa mecânica de você tipo... Se sujar com a lama. E se utilizar árvores. Utilizar plantas, né. Que estão presas em pedras, nas paredes. Para poder ser stealth. E eles estão implementando isso aqui. Eu não sei, eu não li isso em nenhum lugar. E também não ouvi eles falando. Se você mesmo vai fazer isso. Se você... Se há uma mecânica de você se sujar para ficar stealth. Ou se o jogo vai fazer isso automaticamente. Quando você estiver perto de uma lama, entendeu. Vai ser bem legal. Novas maneiras de você ficar stealth no jogo. Que vai ser mais obrigatório, né. Era uma coisa que aconteceu no primeiro. Que você podia tanto ser stealth. Quanto meter o louco. Ainda vai rolar isso nesse game. Mas eu acho que dá para ver que vai ser muito mais interessante você ser stealth por necessidade. Porque o jogo parece estar bem mais complicado. A gente vê diversos tipos de inimigo. A gente tem snipers, galera com RPG. A gente vê uns juggernauts, tanques assim com miniguns gigantescas. A gente tem muitos, muitos, muitos drones, cara. E não são só drones de identificação. Drones com metralhadoras. Então vai ser complicadíssimo a questão de movimentação. Se você meteu o louco, cara. Você provavelmente vai morrer toda santa hora nesse jogo. E isso foi até uma coisa que pegou um pouco negativo para mim. Que é uma coisa que eu não gostei nesse jogo. No Wildlands, a proposta dele era extremamente realista. Você ia para a Bolívia. Você ia com a sua equipe de Ghosts. E a sua proposta era tentar desmantelar um cartel. Sabe? No melhor estilo, sei lá, mano. Operações secretas americanas. Parece ser bem real. O mapa era tudo realista. Agora, nesse daqui a gente já tem uns drone com metralhadora. A gente já tem uns carros automáticos que tem umas metralhadoras gigantes, assim, dupla. Que parece um Transformer. Eu não sei se tu viu na parte da gameplay que ele solta o drone. O drone, tipo, em um segundo ele pega 300 quilômetros por hora. É, tem umas viagens... Dá para ver que esse está bem mais viajado que o primeiro Wildlands. Então isso é uma coisa que eu, pessoalmente, não curti. Eu preferia muito mais um aspecto bem mais realista. Porque, em geral, o game não é viajado futurista. Mas ele tem algumas coisas, né, que não condizem com a realidade. Alguns elementos. Então, é... Eu realmente espero que isso não seja muito fora da realidade. Muito fora do padrão. Está tudo num nível ainda acreditável. Está num nível ainda ok, dá para engolir. Mas eu espero que essa proposta desse Breakpoint não seja muito, muito, digamos assim, Advanced Warfare. Sabe? Uma coisa Call of Duty futuristona. E ainda falando de inimigos, uma coisa que eu queria citar, né, é que tanto no trailer de gameplay quanto no trailer cinematográfico a gente viu o vilão, né, desse jogo que... A Ubisoft adora trazer vilões icônicos, né. No Wildlands a gente tinha o El Suenho, que era o líder do cartel. E ele era um vilão icônico também, só que não aparecia muito no jogo, né, em questão de falar com ele, lutar com ele. Mas, parece que nesse Breakpoint a gente vai ter um vilão que vai estar muito mais presente. Esse daqui vai ser um agente rogue, um traidor, que era um ghost também. Ele trainou, inclusive, com a sua esquadrão, com os seus ghosts. E ele vai ser o justiceiro, cara. É o ator John Bertolt. Ele vai estar atuando como o líder dos lobos. Esse vai ser um grupo de ghosts traidores que vão estar também na ilha, só que caçando a sua esquadrão. Então vai ser interessante você ter um novo vilão da franquia, que não é só tipo El Suenho, que é tipo um cara que tá ali pra chamar atenção. Não, parece que ele efetivamente vai no campo de batalha tentar te fuder, velho. Isso vai ser muito legal. Você ter um desafio stealth, uma esquadrão de ghosts contra outros ghosts. A gente vai dar um elemento muito mais difícil, muito mais dinâmico. Vai ser muito foda, cara. Muito foda você enfrentar outros ghosts no campo de batalha. Vale citar também, cara. Uma coisa que eu percebo bastante nos jogos da Ubisoft, principalmente, que é a questão da dublagem, velho. Eu assisti tanto o trailer, a cinemática, com a dublagem em português e eu achei insano, velho. Visualmente o jogo tá lindo, eu não acho que vai ter downgrade. Deu uma melhorada violenta, na real, do Wildlands. E dá pra ver que o aspecto de história também tá bem mais forte. Então, em geral, ele é um Wildlands 2.0, mas eu acho que ele vai se diferenciar, cara. Eu acho que não vai ser só uma expansão. Eu estou tendo o sentimento de que não vai ser mais do mesmo. Eu acho que vai ser um game completamente diferente. Novas propostas, novos personagens, novos locais. Os veículos estão voltando, a gente já pode ver um pouco do helicóptero e dos carros. Eu quero saber o que mais que eles vão adicionar. E vai ter uma proposta meio Bolívia também, né? A gente vai ter desertos, montanhas, neve. Uma coisa interessante também que eles adicionaram, que já foi confirmado, é que o jogo vai ter classes. Então, a gente vai ter, por exemplo, uma classe de sniper, né? Padrão. A gente vai ter uma classe que eles chamaram aí de Pantera, que é basicamente uma classe stealth, que você tem que passar escondido. Tem o cara, né? Que vai meter o louco, né? Com a Rambo. Então, acho legal ver que eles vão estar implementando essas classes. E é interessante também que outro aspecto de sobrevivência que eles vão colocar é como se fosse uma mecânica de acampamento. Você vai poder montar um acampamento e nesse local você vai recarregar sua energia, sua vida, sua munição e trocar de classe caso você não esteja satisfeita com ela. Então, vai dar uma questão muito mais, não estou em casa, estou em um lugar selvagem e preciso me manter vivo da maneira que puder. Cara, eu lembrei também que o Ghost Recon tinha co-op e esse aqui provavelmente também vai ter um co-opzão, não sei se para duas ou quatro pessoas, talvez quatro, né? Geralmente é quatro. E, além disso, também tem um multiplayer lançado no dia do lançamento, vai ter multiplayer já day one com alguns modos de jogo. E lembrando que a Ubisoft já falou que quer lançar conteúdo para vários meses. Então, isso aqui não é um looter shooter, isso aqui não é um jogo como serviço, mas ela quer tornar ele ativo, né? Quer fazer a comunidade ficar jogando o game, principalmente os multiplayer, porque também vai ter raids, né? Que são missões gigantescas que você se junta com outras pessoas, não só com quatro, talvez pode ser até oito, né? Que tinha agora no The Division, para fazer as missões mais difíceis do jogo e em cooperativo. Eu acho bem legal isso, eu estou curtindo, mano. Eu acho que a gente vai se divertir bastante no co-op desse jogo lá. Olha, cara, esse daqui promete ser um dos melhores games do ano, honestamente. Ele tem muito, muito potencial. É só ver como que a Ubisoft vai estar tratando ele. Ele tem uma história que parece que vai ser muito interessante, um set indiferente. Não gosto tanto dessa questão de coisa futurista, mas dá para engolir. Proposta Survivor, Stealth foda, mais do Wildlands, daquele sentimento incrível de mundo gigante aberto. Então, cara, promete ser um dos melhores games do ano, sim. Aguardem o nosso veredito. Aguardem o nosso veredito. Claramente a gente vai jogar isso daqui. Claramente a gente vai trazer o nosso veredito. Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam do anúncio do novo Ghost Recon Breakpoint? Você curtiu? Você está preocupado? Você acha que vai ser do caralho? Deixa a sua opinião nos comentários. E bora debater sobre esse novo game da Ubisoft que parece estar simplesmente impressionante. Os caras realmente merecem kudos, merecem respeito por esses games recentes que estão tratando a gente com respeito e que estão prometendo bastante. Não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui do canal. E galera, quem falou com vocês foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.